Fala galera beleza? NS Xtreme gravando mais um vídeo pra vocês aqui, a galera que tá chegando aí agora no canal, por favor, por favor, por favorzinho, se inscreve, dá uma força aí, deixa o like, compartilha o vídeo se vocês gostarem, beleza? Galera, hoje a gente vai participar desse bazar de prêmios aí, né? É um evento top, vamos tá gastando uns gimazinho aí, né? Tentar adquirir algumas skins e vamos ver o que chegou aqui. Troca de token, né? Esse evento aí, deixa eu ver o que mais chegou aqui, troca de token, troca de token, tem aqui a caçada gelical, vamos entrar nesse evento aqui pra gente ver, mas tá ligado, né galera? Esse evento aqui é roubado tudo, né? Esse evento é roubado tudo, aí você vai ter que adquirir 5 tokens, esses tokens de asinha aí galera, pra você tá adquirindo as skins aí. Tem aqui, acho que a feminina, acho não, tenho certeza, a feminina 4 tokens e a masculina são 5 tokens, aí tem outros prêmios aí, tem esse bonézinho aí, né? Guri, deixa eu ver aqui, guri angelical, né? Tem essa mochila aqui, asas mecânicas, eu já tenho ela, e tem esse denizinho aí, guri angelical também. Eu não vou participar, galera, desse evento, tá 5 giros por 39, 1 giro por 9, a dica é você ir sempre no de 5 giros aí, mais fácil de você tá conseguindo os tokens, né? Não vou participar desse evento aí não, galera. Muito roubado, tem esse bazar de prêmios aqui, que eu vou participar. Eu vou participar, vou participar do bazar de prêmios, pra não ficar grande o evento. É, o pessoal tem uma semana aqui, mas eu não vou jogar agora. Ih, meu filho, que bagunça é essa, meu filho? Que bagunça é essa, filho? Você é demais, hein? Hein, seu donadinho? E aí, galera, tem bastante, bastante coisa aí, hein? Pena que não pode abrir a imagem, né? Por inteira. Então, a gente clica aqui, ó, só aparece só o nome do, do pacote, do item. Entendeu, galera? Tem bastante coisa aí. Vou tá pegando aqui, galera. Logo de cara. Essa mochilinha aqui, galera, ó. É muito top. Essa mochilinha é top. Aí eu vou ganhar mais, eu acho que é 84 moedas, né? E aqui eu vou assistir as moedas de ouro, galera. Você pode tá trocando aqui na loja de troca aqui, ó. Conforme você vai gastando lá, você vai trocando aqui. Vou juntar essa moedas de ouro, vou pegar essa moedas aqui que eu quero pegar parafal. Esquenta parafal que eu não tenho, né? Eu vou tá pegando essa esquenta parafal ali. Bom, já fiz uma compra aqui, galera. Gastei 84 moedas. Deixa eu ver, tem esse pacote aqui. Que é o risada sinistra, né? Filhão. Ajuda o pai gasto aqui. Tem esse pacote da Aparição Violeta, né? Eu não sei se eu tenho esse pacote aqui, galera. Eu vou dar uma olhada. Antes de tá comprando aí, eu vou dar uma olhada. Gabriel tá do meu lado aqui, galera. E... Não quer deixar gravar, não, né? Deixa eu ver o que mais eu vou conseguir fazer esse capacete aqui, galera. Esse capacete. 76 moedas. Mas é bom para de vez em quando você fazer uma... Uma loucura aí, né? Colocar uma skin diferente aí, né? Tem um cartão de... De troca de nick, né? Eu não vou pegar, não. Porque acabei de trocar meu nick. Eu não vou demorar um pouquinho. Vou trocar. Aí, galera. Vou tá desligando essa blusa aqui. Muita gente tá falando que é uma blusa rara. Né? Aí, agora. Deixa eu ver com quanto eu tô. Do 262. Eu tô de moeda. E esses shorts aqui, né? Muita gente pegou esses shorts. Tô vendo muita gente no lobby com esses shorts, né? Eu acho que eu vou tá pegando ele, viu, galera? Esse capacetezinho aí tá meio a onda, hein? Não sei se eu compro ele. Tem essas caixas aí. Essas caixas aqui eu não vou pegar, não, galera. A caixa que eu queria era a caixa do coração, né? Mas eu acho que já esgotei a caixa do coração. O tiquiti também aqui é a mancha. Eu acho que eu vou pegar 10. Eu tô querendo pegar aquela esquina feminina lá. Não peguei ainda. E agora... Deixa eu ver se eu tenho essa... Essa aparição aí. Essa esquina feminina aqui. Eu acho que eu só vou pegar ela, galera. Essa aqui eu não sei se eu tenho também. Eu acho que eu não tenho, não. Essa aqui é a menina feminina, meu guri aqui. Não sei se eu vou conseguir gravar, não, galera. Não sei se eu vou conseguir gravar, não, porque... Ele tá aqui na minha cola. Ele tá querendo não deixar eu gravar, não. Esse capacete também eu não vou pegar, não, né? É um capacete assim meio que raro, né? Porque eu nunca... Eu nunca vejo ninguém usando, né? Esse short aqui eu vou tá pegando. Um short diferente aí. E... Provavelmente eu vou usar ele. Essa blusa aqui também eu acho que eu não tenho nome. O nome da blusa é a aposta do... Novato. Não sei se eu tenho esse short. Deixa eu vou pegar. Eu vou ganhar mais 67 moedas. Eu vou poder trocar pela parafora. Vamos lá trocar logo. Bastante coisa aqui, galera. Eu vou tá trocando. Aqui eu vou tá trocando pela parafora, né? Tem SVD também, galera. Olha isso que dá SVD. Tem um macaquinho aqui que tem que gastar. Pra caramba. Pra caramba. Vou pegar esse macaquinho, né? Deixa eu ver aqui. Peraí, papai. Deixa eu gravar. Deixa eu gravar. Aqui é isso que dá parafora, galera. Essa aqui, ó. Tá pegando ela. Confirmar. Confirmei. Galera, eu vou tá vendo o meu cofre aqui. Vou ver se tem esse pacote aí feminino aí. Se eu não tiver, eu vou pegar. E... Vou ver também se eu tenho essa skin aqui. Eu acho que eu não tenho não. Deixa eu dar uma olhada rapidão. Deixa eu dar uma olhada rapidão. Se eu não tiver, eu vou comprar. Eu acho que o Danadinho fez cocô, galera. Eu vou ter que trocar ele, hein? Deixa eu ver aqui, galera. Eu acho que eu não tenho essa bota, não. Ele tem um S que eu peguei agora, né? Deixa eu ver que tem um fundo, eu acho. Se tiver, é para que ela não fuma. Tem essa aqui. Eu acho que eu tenho um fundo, né? Tem essa aqui, que é parecida. Prazer ver, é vermelho. Tem essa aqui, ó. É parecida. Dificilmente eu vou usar ela, galera, mas... É só mais para colecionar mesmo, né? Tem coisas aqui que a gente nem usa. E compra, compra, compra coisa aí, não usa. E aí, galera, não tem, não. Não tem mesmo. Ele tá pegando ela. Eu acho que é meio que rara, né? Meio rara. Eu vou trocando aqui de... 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 De personagem, galera. Vamos ver se eu quero esse pequenino. Eu vou trocando aqui. Pode ser um violeta, né? Deixa eu ver com essa coisa aí. Vai trocando aqui. Vou botar uma... Uma personagem... Feminina. Eu sou rápida. Eu sou real... Deixa eu ver aqui se eu tenho... Aquele skin da... Feminina da... Verde Sombra Roxa, né? Deixa eu ver... Eu acho que eu não vou ter, não, galera. Bastante skin aqui também. Bora. Travou, pô. Deixa eu ver... Eu vou dar um corte aqui no vídeo, galera. Pra não perder o vídeo. Já, já eu volto. Aqui, né? Deu um cortezinho aí, rapidão aí. E vamos tá entrando aqui no... Bazar de Premium novamente, né? Eu vou... Não, aqui... Isso aqui não é sorte, não, papai. Isso aqui é... A sorte é até Dima. Né? Vou entrar aqui rapidão. E vou tá pegando esse... Essa... Pronto, peguei ele. Não vou tá pegando mais nada aqui, galera. Tem algumas coisas até... Dá hora pra tá pegando, pra tá comprando. Entendeu? Deixa eu ver com o outro. Se eu posso trocar por alguma coisa aqui. Tem essa bandana aqui que eu não tenho. Essa bandana eu não achei bonita, não. Pra ver aqui pra vocês. Eu achei. Se eu fosse eu tinha pegado. Hã? Eu vou tá trocando por essa... Essas caixas do coraçãozinho aqui, ó. Eu acho. Essa skin aqui é. Nossa, essa skin tá grande, tá? Tá muito cara, velho. Aqui eu posso trocar... Até isso eu vou trocar por essas coisinhas aqui, ó. Deixa eu ver se é isso mesmo que eu quero. Tem a mochila, tem a banana. Banana eu não vou pegar, não. Isso aqui é o quê? Cuidado, meu filho. Vou tá pegando essa... Vou tá pegando as caixas aqui. Que pra mim é mais vantagem. Ó, vai cair aqui, ó. Vem. Vou tá pegando mais... Vou tá pegando mais um. Beleza. Vou tá pegando mais outro. Não tem como pegar logo o 10 de ver, não. Vou tá pegando uma. Será? Vou tá pegando de um em um, assim. Vou pegar 10. Vou pegar 10, galera. Porque aqui posso tá... Trocando lá, né? E eu quero pegar uma skin daquela lá do... Da caixa, né? Não da caixa, rapaz. Caixinha lá de coração, né? Tem umas skin muito da hora. Todas as duas skins é da hora. Já tem um... É, tô aqui o suficiente pra tá pegando... Pra tá pegando... A Thompson, né? Eu posso trocar mais claro. Gabriel, você vai cair, Gabriel. Eu posso pegar mais 4 aqui. Acho que é bem. Ó, foi pro outro lado. Pra me enganar, ó. Fala a verdade. Esse macaquinho é até daorinha. Mas eu peguei pavor desse macaquinho. Porque... Eu gastei no evento demais pra pegar esse macaquinho. E acabei não pegando. E agora eu tive a oportunidade de pegar. Mas nem... Nem quis pegar. Eu acho que acabou, né, galera? Acho que acabou. Agora eu não consigo pegar mais. Pronto, já era. Agora vamos ver o que a gente consegue com essas caixas, galera. Vamos no cofre aqui, ó. Acho que eu tenho 10 caixas. Caixa de itens, beleza. Vamos abrir 5. Só pega a token, cara. É muito roubado. 5? É, abre 5 logo, papai. É muito roubado. Não ganha um skin permanente. Olha pra isso. O que ganha não ganha nada, mano. Não é brincadeira. Peguei essa skin aí, galera. É muito daora. Tá aqui, pôr no rápido. Top vocês querem. É, tem um milhão de diamantes. Deixa eu ver, né, nas caixas aqui. Vê o que eu posso... Tá fazendo aqui, né? Eu não sei dizer que ia pegar aquelas compiladoras. Ainda não... Eu já posso pegar essa daqui, eu acho. Ó, quer ver? Eu acho que eu tenho sorte. Não, 48, mas não dá nem pra pegar ainda. Não, eu tenho sorte pra você de cuidar. Peraí, papai. Dá pra me dar sorte? Vou comprar duas caixas aqui pra ver. Peraí. Comprar duas caixas. Sessentadinho. Peraí. Aí, agora eu posso trocar. Aí, galera. Agora eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou trocar por... Eu por um skin. Essa skin aqui, ó. Acho que eu vou trocar por essa. A Thompson. Depois eu tento comprar ela. Mas eu vou tentar pegar essa aqui. Aí, pai. Peguei a skin. Eita. Pensei que tinha bugado. Aí, pai. Essa é top, né, pai? Top insana. Hã? Top insana. É. Ó. Essa é top, hein? Aí ficou falta me pegar essa skin aqui, galera. Que é muito top. Porque eu também quero ela. Há muito tempo, né? E a Thompson. Deixa eu ver quantos tokens eu tenho aqui. Aqui é um zero. Eu acho que essa zerada. Ela vai me pegar 10 caixas. Mas eu vou esperar os eventos pra frente aí, galera. Que esse evento aqui. Eu acho que vai até o dia 30. Né? Desse mês. E aí, provavelmente, vai vir mais caixinhas aí. Na loja misteriosa. Que tá pra chegar aí. E a gente vai tá comprando as caixinhas. Pra tentar pegar a skin da Thompson. E a skin do pacote médio da peste, né? Essa skin aqui que é da hora também, galera. Muitos tempos que eu quero pegar. Só que a branca ainda é mais da hora. Beleza, galera? Essa daqui, ó. Um abraço. Tamo junto. Até o próximo vídeo aí. Peguei muita coisa aí. Vocês estão vendo? E... Fui. Até o próximo. Obrigado aí. Se inscreva no canal. Dá uma forçinha. Deixa o like. Compartilhe o vídeo. E eu fui. Um abraço. E fui. É... Fui. Tchau, tchau. 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 Tchau.